Toca piano Inês. Toca piano Inês. Toca piano. Este aqui. É a piano. Hã? Conhece? Não, esta tem mais uma entrada a caminho, mas aí cola a vinha. Acontece alguma coisa a tratar de ligarem, portanto, no máximo. É o volume, tu meste aqui dentro do... Mas eu li em todos, o que é que acontece? Fica tudo no máximo? Provavelmente vai ficar surto. Agora é que é trabalhar ao homem. O homem? O som da... O som dos... Os gêmeos. O que é que é isto? Olha, eu tenho um Sims aqui no computador. Não vai jogar? Não, este ligou sem querer. Claro. Sem querer. Olha o plano mais bonito do ser. Esta luzinha vermelha... Vale muito, não vale? Tem ali o Rec. Não é do Rec, é a minha irmã. Achas que eles veem o Sec? Está grana... Poxa não... Já estou tudo fechou. Já vou começar a gritar de pulso. Este é o que eu estava a falar de gritar. Este é o Bada Grande, pá. O Bada Grande? É. Eu não vou ter visto nada a morar da conversão, mas... Ah pois é, né, tornando-se grandes coisas. Caracol? What's up, snail? What's up? What's up, snail? What's up, yo? What's up? Vou dormir. Estou cheio de sono. Estou podre. É o que eu vou fazer diretamente. Beijinhos e abraços. Adeus.